Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal do Might Eu vou tá falando um pouquinho mais baixo, não sei se o momento vai ficar aí, mas é porque já é de madrugada aqui Eu quero ver se eu consigo finalizar o jogo, e é isso aí, vamos seguindo aqui, o jogo tá ficando grave melhor Tem que seguir a galera ali E aí, quando o jogo te dá munição, já sabe o que vai acontecer né Essa aqui a arma é boa Sim, já vou embora O centro de processamento, deve ser aí que o Ratched e o Clank estão presos E aqui também Se é que tem né Se é que tem caminho Antes de mais nada, agradecendo aí, né Nossos queridos alunos da Playstation Brasil As fendas estão bem piores aqui O centro tá Apoiando aqui Esse projeto Peraí Vamos já fazer o seguinte aqui ó bl ни nuevas Corzinhas 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 Palbozinhas E Hã A gente pega colocar o pulverizador Esqueci o nome do pulverizador, né Provocador tem um parafuso aqui eu não vou focar em pegar essas coisas não sei que esteja no caminho aqui não tem nada é mas os caras não tem os negócios que faz o povo viajar ai da dimensões meu deus não parece muito firme e aí quase lá por favor pessoal ainda estejam aí olha aí imagina que tinha alguma coisa aqui né caramba tá cheio de raritão aqui tem um robô aqui embaixo não sei se é para o infobot aqui cara olha aí rapa já peguei os 10 ainda falta um cara onde que tá esse outro mano essa recompensa não compensa temos que cair fora daqui cara nunca que o seu bíceps vai passar por ali deixa eu ver aqui o que que os caras estavam falando também que eu não olha o clenck mas não tô vendo o rachet aqui não dá para ir o robô o que que é aquilo ali esse bicho tá morto aí cadê vocês caras cara caramba cara cara com certeza não é o clenck a galera tá toda presa e aí e aí e vou estar todo mundo mandaram os seus amigos para lá se precisar de ajuda cuida deles e valeu a gente só me agora e você me assustou queria que pudesse descansar mas não dá tempo rápido não vai nem perguntar da menininha obrigado eles levaram o rachid e aqui por aquela porta disseram algo sobre segurança máxima a gente alcança eles que bom que você também clank você também Opa Opa E aí eu não sei quantos ursinhos eles são mas eu peguei só três só eles vão me descontaminar então e lá se vão eles Acabou a munição Caraca velho deixa eu pegar aqui plantinhas 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 isso aqui e agora vamos usar calma mais alguém aí E aí e o robôzinho dura bastante hein o caraca velho e não sei se parafuso da parafuso tá por aqui e aí ele tá ali do outro lado olha maravilha rapaz não o último não acho que falta dois agora falta dois ainda aqui tem quantos três então com todos aqui nesse mapa e aí e aí e aí quebrar as caixinhas aqui o centro de transferência está aberto chegaremos até a cela do rachid e daqui de por lá o opa e ainda mais caótico do que só desculpa deixar você para trás latinha as coisas complicaram entendo estava tudo o maior caos não é isso mesmo nossa são muitos prisioneiros a minha nossa e ser todos que já se opuseram ao imperador e torne a sua cela para a sua tortura da noite sai da minha frente eu nunca me renderei ao inimigo e aí e aí e aí e aí o caraca vai muito muito e aí e aí e aí e aí e aí tem mais na prisão e aqui o o também a o o o o o e o o e E aí E aí o caraca velho E aí cadê a arma elétrica E aí E aí E mais aqui atrás? Ai. Que maravilha. Onde estão meus prisioneiros prioritários? A ponte foi desativada. Devem ter controles manuais por segurança. Pode ser. Tem uma coisa aqui atrás. Deixa eu pegar logo né, para não deixar nada para trás. Tá tão fácil aqui, pelo menos depois eu não tenho que voltar. Vamos abrir a ponte. Pronto. Agora vai vir. Não, agora não. Não tem tiro. Eu sei querido, mas estamos sendo caçados aqui. E esse bicho é chato com essas bombas. Filha da mãe. Como esse raio pegou, cara? Como esse raio pegou, cara? Como esse raio pegou, cara? Deixa eu trocar de arma. Será que tem? Não tem. Ahn. Apolizador. Vou jogar aqui mais um. Talvez eles dão uma forcinha. Só que eu tô quase morrendo. Nossa, ainda bem. Ratchet, estamos che... Ok. Vamos salvá-los. Rápido. Pule na cela deles. Não. Não. Rivet? Clay? Como vocês... Eu sei me virar. Você tá bem? Estamos bem. Tentamos fugir. De algum jeito. Sem problema. Vamos tirar vocês daí. A Kit deve estar muito preocupada com tudo isso. É por aí. Olha, Lotinha. Eu vou ser sincera. A Kit é o robô de guerra que arrancou o meu braço. Ai, nossa. Eu... É. Bom. Esse é o problema. Tem que lançar ali ó. Vê. Ué, por que que ele não tá jogando o negócio? Não entendi. Eu tenho que jogar alguma coisa ali, apareceu na tela, mas sumiu. Talvez você consiga quebrar as fechaduras com um martelo. É. Bom. Provavelmente isso. Será que eu tenho que jogar ali? Não. Ele falou martelo. aqui. Ele falou maldito. Não. dá pra acertar ontem com os de carrasco a fia da mãe morra não podemos deixar que sejam levados mais para o fundo da prisão não vamos deixar agora começou a aparecer um monte de bichinho cadê o grandão ai pronto morra ótimo não sabia se você iria conseguir não agradeço ainda precisamos desativar as celas ah, ou seja, fazer uma visita ao escritório da diretora você soube da perturbação no processamento foi informado de que poderia ter sido deixa eu ver aqui que maravilha que maravilha mas aquele é é sim o lomba atacando com satisfação e o ataque com sucessão e o tem aqui que eu vejo se não tem nada aqui em cima chave não tem aqui não opa, tem uma armadura aqui ali ali rapaz as vezes tinha coisa lá atrás e eu nem olhei que legal força aqui isso daí acho que eu completei também ok vambora eita, barulhou de de um bicho, sei lá eita quer comprar armas ou munição aposto que as duas coisas deixa eu ver aqui eu vou pegar acho que eu vou pegar essa quebra cabeça aqui caça cabeça e frente fria vamos dar uma mexidinha aqui opa, lança laminas já dá para dar uns upgrades você vai amar essa melhoria agora elas rebatem certeza aí provocador opa já dá para deixar um provocador mais no máximo aqui aumenta duas munições máximas maravilha explota mais alguns figurões antes de atualizar essa cabeça vou deixar ela no jeito aí frente fria o inimigo deixa mais parafusos aí aqui aqui já está de boa de boa carrasco eu nem usei essa carrasco né usei opa também nível 5 agora o negócio ficou aniquilante mesmo ah não, o carrasco é a 12 tá certo deixa tudo no jeito aqui tudo no taylor você já fez essa melhoria meu bem perfura dog aqui e aí você vai amar essa melhoria tempestade cósmica tempestade cósmica tão nossa laminas e desculpe não estamos vendendo agora acho que caraca deu todas as armas praticamente só essa ricochete aqui não também tá aqui ó o que que isso aqui faz? aumenta a velocidade trava de mira vai bora 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 tem parafuso por aqui? tem um parafuso aqui onde é esse parafuso? tem um parafuso aqui caraca velho peraí como é que eu entro aqui? Oi rivet não esquenta com a gente temos um plano para conseguir sair daqui Mort? Como você? é fui pego uns dias atrás é nisso que dá não obedecer ao toque de recolher né? não dá para entrar aí eu devia ter mentido e dito que a música dele era boa sim estão tentando fugir da prisão podemos ajudar ai meu era muito interessante bem acho que só vai dar para liberar depois eu vou ter que abrir alguma coisa opa opa tem outra coisa aqui outra dimensão e vai ter que correr falando bichinho? eita meu amigo meu amigo meu amigo nossa que doido vai 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 ai vai 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 não pegou tipo vai vai Cansada Vamos ver qual que eu peguei agora Opa, tosse de Lombax, cara Deixa eu ver o que que essa roupa faz Cadê aqui, ó Bônus de coleção Mais Raritane recebido Mas essa aqui eu tô também é boa Porque ela dá mais XP Acho que eu vou continuar com ela Agora temos que ir pra onde? Caramba, o que é essa que eu tô usando? Nem sei Deixa eu ver aqui Com essa cabeça Ah Ali, aquele é o escritório da diretora É só usar essas plataformas pra chegar mais perto e depois seguir Cuidado, esta é uma queda bem alta Com certeza Devia ter percebido que o que aconteceu com aqui te afetou você Ai meu Deus Acha que será capaz de perdoar algum dia? Talvez devesse tentar Eu não sei, mas isso não vai me impedir de salvar ela Então já meio que tá perdendo Passando por aquele alçapão aberto Quase lá Peraí Por favor, não me machuque Estou só seguindo as ordens do Imperador Só não fique no meu caminho Desativação de emergência ativada Desativação ativada Retirecionando energia para a área VIP O Ret está numa cela VIP, né? Ah, sim E... E... Uuuuh Oi Muito dano Pegar o beijãozinho aqui Lugar confinado assim, melhor usar essa Como é que essa arma, cara? Como é que essa arma, cara? Como é que essa arma, cara? Já vimos o suficiente Quando eu mando Capacidade de reforço para 100% A Ata Leste foi controlada por milionistas Mas não a área VIP Opa, gente Opa Isso também é muito boa, vivo a pico E aí É mais que eu tenho que fazer aqui Esfer só isso, né? E aí a gente começa aqui Acabou, meu amigo precisamos retornar ao leite de aqui antes que seja tarde é só precisamos sair daqui primeiro o escritório está trancado como vamos sair talvez aquela janela leve algum lugar e vai deixar entrar aqui eu não consigo passar e fechou aqui também agora parece que temos novos aliados E aí ai, é amigo, é amigo, é amigo, é amigo sei lá o que está acontecendo ali que temos que achar um caminho para voltar dá uma enroscada no personagem ali ele não puxa a fenda precisamos chegar à plataforma de segurança máxima se a gente controlar aquele console talvez seja para desacelerar aí, aqui, agora foi aí deixa eu mexer caramba aí tem esse cara que está atirando em mim aí vai, vai, vai eu tomei dano aí ele parou de abrir o portão e aí abriu siga em frente a gente finalmente vamos tirar vocês daqui deve ter um jeito de conseguir parar a cela ou não permitirei que escape do castigo glorioso do imperador do meu castigo glorioso tá, mas como vamos escapar? eu já tentei de tudo Kit, alguma ideia? anda Kit, fala alguma coisa eu tô sem ideias eu sério? por quê? atenção tumulto em ex-amínio protocolo de gás risadinha ativado que gás risadinha não perca o récord tira a gente daqui aperte aqueles botões para abrir a porta hum bora muito louco, caramba eu achei que aqui se fosse minha amiga mas ela é a maior mentirosa parece estar muito arrependida agora avance talvez talvez se tem alguma coisa aqui não não vamos conseguir tira-se tira-se naquela fenda o negócio tá tenso tá me lembrando uma missão do Destiny 2 que vai lá pro sol sei lá a tela deles ela saiu ali, rápido precisamos nos arremessar até a plataforma de evacuação caraca, velho sound e aí aqui estão eles vocês nunca escaparão jamais já não posso parar ainda agora agora estão mandando cargueiros também agora vamos usar aqui as, 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 as pronto pronto vou soltar tudo quanto é bicho que tiver porque aqui vai ser tensa e os bichos são brabo mano esse daqui também pronto daí eu posso só dar uns tiros aqui e não soco é tudo que eu vou te dar pra cá e caramba o o mais ali agora que a velha por vocês por cima e o o o Acabou Peguei aqui mais uma missão Meu Deus, cadê aqui a sniper? Toma Não gostei nada disso Acabou o tiro? Ótimo Tem mais alguém Acabou o tiro As arminhas são muito show desses jogos Nossa, agora que eu vi que eu tô quase morrendo Acho que ele deve não ser fechado Acho que ele deve não ser fechado Tem mais um Meu amigo Deixa eu dar uma afastada Deixa eu dar uma afastadinha Deixa eu ver se eu tenho aqui a plantinha Essa plantinha dá um adiante lascada Caramba, meu Tô tomando muito pano Ainda não é assim É não é um tiro Talvez tem uma caixa ali pra pegar vida Ótimo Ai meu Deus Já nem sei mais o que fazer aqui Bombardeio Também vou usar Puxa ele aí Dê meus tiros E Eu ainda erro Tiro Um foi Tudo Eu vou atirar Eu vou atirar Foi Rápido Use aquele mecanismo Para puxar a cela Na nossa direção Vocês Vocês não vão escapar nunca Espera Não pode fazer isso Você Você Não pode me demitir Eu me demito Vai Aí Ofa Alguém aqui pediu ajuda? Valeu pela mão Kit Você Só um minuto A gente se vê na nave O Clank me falou Para perdoar você Eu Eu resolvi voltar Para essa vale Eu nunca devia Espera aí Você vai se esconder de novo Agora É sério Eu sinto muito mesmo Rivet Por tudo Eu Eu não sou uma boa parceira Bom, mas poderia ser Se tivesse parado Para me ajudar naquela noite Em vez de fugir A história poderia ser outra Ou se tivesse me dito a verdade Talvez Por que ninguém entende? Eu não presto Sempre foi assim E sempre será Certo Se esconde Nós temos um universo A salvar Ou mais Sei lá Nem preciso de parceria mesmo Peraí Cadê a Kit? Ela não vem Mas Tadinha Tadinha Então vai simplesmente Desistir dela Só porque está com medo Olha quem fala O grande herói Com medo de procurar Os outros Lombax Ao menos o meu medo Faz sentido Foi mal Eu Foi mal Vocês estão bem? Ah, nossa A gente estava tão preocupado A gente não desiste tão fácil Por que demoraram tanto? Ei Acho que sei como a gente pode achar o imperador Quando quiserem partir para a briga É só falar comigo Fale com o quanto O que tem aqui? Deixa eu ver se habilitou ali A maquininha para mim fazer as outras Ah, habilitou O que vai dar aqui Ah, o último infobot Cara Eu preciso fazer Bem, galera Eu vou fazer isso aqui E vamos ver o que vai dar Ah, agora sim Bem que vamos acabar com isso Acho que as dimensões não aguentam muito mais Temos a arma suprema E é tudo graças a você, meu bem Ah Agora sim, filho Isso mesmo Essa parece ser a escolha perfeita Eu vou aqui melhorar ela no talo Porque essa arma aqui Vocês vão entender, cara Para quem não conhece O jogo Essa arma aqui É a que faz Ninguinho chorar Ela é muito AP Acredito que aqui também seja Gostei de ver Vai chover foguete hoje Aumente o nível dessa danadinha Para acessar mais atualizações Fico feliz em ajudar Eu vou voltar aqui E fazer tudo Depois continuo com vocês Galera Fiz todas as As lutas aqui Exceto essa última Que eu não sei o que é Diversão em dobro Derrote os inimigos Que voltaram Vamos ver Ah, só que aí Então já que é assim Vamos partir A Rina Ela faz cair Um negócio em cima Do vídeo Muito da hora Valeu Eu falei que essa arma aqui É pelona Acabou munição Vamos usar aqui Os bichinhos Vou dar um gás Acho que eu vou ter que lutar Com o foda Será? E Peraí Opa, na mosca O que será que eu fiz ali Que eu acertei na mosca Nossa, eu escapei Não sei como Deixa eu trocar de arma Que urgente Caraca, velho Nossa Deixa eu ver aqui Que arma que eu vou conseguir Acabou Meu amigo Acabou Meu amigo Muita coisa acontecendo Aqui Muita coisa acontecendo Aqui E 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